A violência contra a mulher é um grande problema social. Por mais que avançamos na luta pelo fim da violência contra as mulheres, ainda há muito a conquistar. Como jornalista, eu já ouvi muitas histórias que envolvem o assunto. Histórias tristes de mulheres vítimas de violência que não puderam permanecer em suas casas, o que torna o sofrimento delas ainda maior. Mas hoje eu quero falar sobre acolhimento, sobre mulheres que doam amor e cuidado para outras mulheres. Hoje nós vamos mostrar o trabalho da Associação Maria Rosa, de Caçador, que há mais de 20 anos acolhe mulheres e seus filhos vítimas de violência ou vulnerabilidade social. O Rede de Inclusão já está no ar. A AMAR é uma casa-abrigo e casa-lar que tem o objetivo de acolher vítimas de violência doméstica, mulheres e crianças, além de idosos e pessoas com deficiência. A associação foi constituída oficialmente no ano de 2000, como uma entidade não governamental de assistência social. Mas sua história começou por volta de 1989, junto ao Movimento de Mulheres Urbanas de Caçador. Foi a partir deste movimento, de mulheres voluntárias e comprometidas com as causas sociais, que a AMAR foi criada. Uma casa de acolhimento e amor, que é referência no estado de Santa Catarina. Um abrigo seguro para quem precisa. Sobre esse acolhimento, eu converso agora com a Glaucia Pelizaru, que é a atual presidente da AMAR. Olá, Glaucia! Obrigada pela participação aqui com a gente. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, viu? Glaucia, a gente acabou de ver na matéria um pouco sobre a AMAR, né? E não tem como falar da entidade sem voltar no passado e lembrar do movimento de mulheres urbanas de caçador, que foi aí que tudo começou, né? Então, ali pelo final dos anos 80, um grupo de mulheres aqui de caçador iniciou um trabalho com mulheres em situação de vulnerabilidade social. E esses trabalhos eram palestras realizadas na área da saúde da mulher, na área de higiene, higiene pessoal, na questão também da violência. E aí esse trabalho formiguinha foi, então, se agigantando de uma forma que chegou num determinado momento, elas começaram a perceber a necessidade de, pelo número grande de pessoas, de mulheres ali atendidas, elas, muitos casos de violência, violência doméstica. E ali, a partir dali, elas começaram a trabalhar para trazer para caçador uma delegacia da mulher, tá? Então, em 1991, veio a delegacia da mulher e elas continuaram, então, trabalhando com essas mulheres e orientando a questão da busca da delegacia, caso necessário, caso houvesse violência em casa. Nisso, também, foi percebido, né? Foi tudo uma coisa assim, uma coisa chama a outra, né? Foi percebido a necessidade de haver, de adquirir, então, um local para que esse local, uma casa alugada, por exemplo, servisse de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Geralmente, quando uma mulher é vítima de violência, ela vai para essa casa com mulher, com ela e os seus filhos, né? Então, a partir do ano de 2000, foi, então, instituída a AMAR, que iniciou lá com o grupo de mulheres urbanas. 2000, ano de 2000, foi criada a AMAR, que é a Associação Maria Rosa. E essa associação, até hoje, então, administra o abrigo, que é o serviço nosso de acolhimento a mulheres vítimas de violência. E, até hoje, então, nós administramos esse abrigo e cuidamos, então, toda a parte necessária para essa mulher se restabelecer. Aqui, ela tem apoio psicológico, tem apoio com serviço social e pedagogo também para as crianças, porque ela geralmente vem com seus filhos. Então, aqui na casa, é dado todo esse suporte para ela voltar a uma vida normal, o mais rápido possível. Foi uma grande conquista do movimento das mulheres, ter a delegacia instalada em Caçador. Foi a primeira delegacia de defesa dos direitos das mulheres, né? Contra a violência. E aí, veio a AMAR também para suprir essa necessidade e trouxe todo esse acolhimento. Não tinha como ser outro nome, né? AMAR. A AMAR, exatamente. Ainda, até hoje, na nossa região aqui, é uma das únicas delegacias da mulher. Então, nós, aqui no abrigo, nós atendemos... É um abrigo que é considerado, em assistência social, de alta complexidade, tá? Porque, justamente, tem todo esse serviço técnico disponível, que é pedagoga, psicóloga, assistente social. Fora os cuidadores, né? Tudo isso está disponível para quem é acolhido aqui. Então, toda essa estrutura, ela veio para suprir a necessidade local e nós também atendemos cidades de região, da região, da vizinhança. Então, cidades pequenas, aqui do lado, que não têm esse serviço de acolhimento, nós também prestamos, quando nós temos vaga, nós também prestamos esse auxílio. E a AMAR, então, é a Associação Maria Rosa, e o nome Maria Rosa foi dado na época. Na época, eu, na verdade, ainda não fazia parte da associação, mas ele foi escolhido para homenagear Maria Rosa, que foi uma guerreira, foi uma lutadora, na Guerra do Contestado. Lutou muito, igual com homens, né? Fugiu de muitas perseguições. E ela foi uma das últimas a permanecer no grupo dos caboclos, né? Que realmente participavam desse movimento, e ela foi uma das últimas a permanecer nessa situação. Então, foi escolhido esse nome, a AMAR. E quantos atendimentos vocês fazem, em média, por mês aí? Quantas mulheres, e não só mulheres, vocês recebem também as crianças, né? Os filhos dessas mulheres. Quantos atendimentos, existe uma média mês de atendimento? Olha, é assim, ó. O que que acontece? Geralmente, a casa tem uma capacidade para 15 pessoas, tá? Mas ela não anda lotada, vamos dizer assim. Graças a Deus, né? Na verdade, a gente até torce para que não tenha tanto caso de necessidade de ser abrigado. Porque, na verdade, aqui no nosso abrigo, vem mais casos, assim, de uma pobreza intensa, né? Um caso de vulnerabilidade muito grande, onde a pessoa não tem realmente para onde ir, sofreu um caso de violência e vem para cá. Então, a gente teve, no ano de 2020, um ano que foi esse ano de pandemia, uma diminuição dos casos, sabe? Então, a gente ficou questionando até por que que teve uma diminuição de casos no nosso abrigo. Não estou dizendo que não aconteceram muitas violências. Aconteceram, pode ser até que aumentou. Mas eu acredito que essas mulheres, elas não tiveram muito acesso, talvez, às portas que fazem com que elas cheguem até nós, tá? Porque, geralmente, essas mulheres vítimas de violência, elas vêm via, ou via judicial, ou vêm encaminhada da delegacia, ou vêm encaminhada do serviço social da cidade. Então, como ficou muito tempo fechado, por exemplo, essa parte de CAPES, de CRAS, CREAS, toda essa parte de assistência social, na verdade, pode ser que diminui um pouco a entrada, né? O acesso dessas mulheres, o que não é nada bom, né? Porque a gente não quer que elas não tenham acesso. A gente quer que elas tenham acesso e tenham voz e cheguem até o abrigo realmente quando necessário, né? Então, não teve muito caso, tá? Mas é assim, é 190, 200 casos. O ano passado foi muito pouco, tá? Foi pouco, 30, 40. Mas a gente também tem que dizer aqui que essas pessoas que ficam hospedadas, elas não ficam pouco tempo, às vezes, elas ficam bastante tempo, né? Tivemos um caso de uma jovem que ficou oito meses, nove, dez meses, em torno de dez meses abrigada. Então, o nosso abrigo é um abrigo temporário, né? Não é um lar para essas mulheres morarem. É um abrigo temporário e é em torno de quatro meses, tá? O tempo máximo, vamos dizer, né? Mas, às vezes, acontece de ficar mais e, às vezes, acontece de ficar um, dois dias e resolver o que tinha que resolver e tudo, ou achou um parente que ela podia ficar, né? E daí, a pessoa realmente sai do abrigo. Algumas dessas mulheres, por exemplo, também, Glaucia, não precisam ficar na casa, como você falou. Elas não precisam ser abrigadas, mas elas necessitam de suporte. Então, a casa também dá esse suporte para essa mulher, né? Sim, sim. O nosso serviço também é um serviço de referência nesse sentido. A gente fica de portas abertas, o nosso telefone pode ser disponibilizado, tá? Então, temos psicóloga aqui trabalhando. A gente... Acontece, de vez em quando, ter que agendar alguém de fora, tá? Alguém externo, né? Alguém que não é abrigado para fazer uma conversa, orientar o que você vai fazer nessa questão específica, né? Então, realmente, esse suporte também é oferecido. E as mulheres que foram aqui acolhidas, elas, seus filhos, quando elas têm alta, elas vão para casa, a gente geralmente... A gente realmente gostaria e espera que essa mulher vá para casa e continue no seu serviço, com todas as suas responsabilidades em relação aos filhos, né? Então, é esse o desejo nosso. Mas, é feito um acompanhamento, tá? Então, existe uma equipe que vai à casa da mulher de tempos em tempos, tá? Ver se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Então, elas, quando saem daqui, elas não ficam abandonadas, tá? Elas também recebem assistência da psicóloga e da assistente social. A maioria das vezes que elas vão fazer visitas, as nossas funcionárias, elas levam, por exemplo, quando conhecem bem a família, levam cesta básica. Então, na maioria das vezes, é levado alguma coisa de ajuda para essa família, quando, sabidamente, é uma família realmente de risco social. Gláucia, só para a gente encerrar, o tempo é curto também, mas eu soube que vocês têm uma campanha aí, que está agora, mais do que nunca, né, nesse momento da pandemia, que não é possível estar tão presencial. Vocês criaram uma campanha. Fala um pouquinho para a gente sobre ela. Então, como nós não podemos trabalhar de uma forma, assim, presencial, com palestras, com um show, convidar alguém importante, esse nível de falar sobre violência contra a mulher, fazer uma camiseta, tá? Então, nós estamos, inclusive, que estou com a camiseta aqui, eu já mostro para vocês, é uma camiseta de cor preta, a cor preta, então, já é focada nessa questão da violência mesmo, que fala sobre, né, chama a atenção em relação a essa questão. tem a foto de uma mulher, é uma imagem de uma mulher, rosas, para representar a Maria Rosa, e essa rosa é uma rosa lilás, tá? Então, o lilás é a cor que representa o combate à violência contra a mulher. É a mulher, as flores, e ali escrito, juntos somos mais fortes. E a gente quer fazer com que essa camiseta seja, venha a ser conhecida, que quem coloque os olhos já identifique que é alguém que está trabalhando nessa causa, que é favorável a essa causa de combate à violência contra a mulher. Acho que essa é a frase que a gente pode encerrar o programa hoje, juntas somos mais fortes, né? Somos mais fortes, exatamente, juntas somos mais fortes. É o objetivo. Parabéns, Glaucia, pelo trabalho de vocês, eu desejo muito sucesso, muito acolhimento, mulheres acolhendo mulheres, né? A gente nem teve tempo para entrar muito nesse tema da violência doméstica mesmo, que hoje a gente quis mostrar o amparo, né? O amparo, o amor que vocês estão doando nesse momento. Obrigada pela participação. Tudo bem. Eu que agradeço, muito obrigada. E quem puder ajudar a amar comprando essa camiseta, adquirindo essa camiseta, participando dessa campanha, a gente vai deixar aqui o contato da entidade no telefone, também as redes sociais, para que você possa sentir aí o seu coração tocado e ajude a acolher também, ser uma acolhedora dessas mulheres que precisam. Música 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 Música